Vem, vem, vem Espírito de Deus Vem, vem, vem E aposta-te de mim Vem, vem, vem Espírito de Deus Vem, vem, vem E aposta-te de mim Se apodera-te Se apodera-te Se apodera-te De todo o meu ser Se apodera-te Se apodera-te Se apodera-te De todo o meu ser Vem, vem, vem Espírito de Deus Vem, vem, vem E aposta-te de mim Vem, vem, vem Espírito de Deus Vem, vem, vem E aposta-te de mim Se apodera-te Se apodera-te Se apodera-te De todo o meu ser Se apodera-te Se apodera-te Se apodera-te De todo o meu ser Se apodera-te Se apodera-te Se apodera-te De todo o meu ser Se apodera-te Se apodera-te Se apodera-te De todo o meu ser Toda honra e toda glória Para o nosso senhor e salvador Jesus Cristo De todo o meu ser